E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre PES 2020 aqui no canal. Dessa vez galera eu irei falar pra vocês os novos estádios que estarão chegando futuramente dentro da franquia muito provavelmente só no PES 2020 e também sobre as possíveis novas ligas que podem se estar compondo o jogo já no seu lançamento. Então sim mano, fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba as informações que eu tenho pra trazer pra vocês. Só lembrando que já deixa o seu like aqui embaixo, se você está sempre me ajudando muito na divulgação do vídeo e é claro se você é novo mano, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição. Pra você não perder nada que passa de PES 2019 e PES 2020 é só aqui que você vai ver tudo velho, então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos nessa. Bom pessoal, um tempo atrás eu trouxe um vídeo falando pra vocês e se tinha alguma chance ou não da Premier League, La Liga ou Bundesliga aparecer licenciada no PES 2020. Só que dessa vez galera eu trago um vídeo pra falar pra vocês as ligas que realmente podem estar aparecendo no jogo. E sim, são ligas que já estão em negociações com a Konami e realmente se tudo der certo, teremos todas essas ligas inclusas, se não todas, a maioria delas. E também os outros estádios que já estão confirmados, mas até então não foram incluídos e sim, são estádios que vocês provavelmente nem sabem da existência, que podem sim ser inclusos no PES 2020. Bom galera, primeiramente eu vou começar a citar pra vocês os estádios. Sim galera, até então os estádios como vocês estão vendo aí na tela, que a Konami sim possui o direito de mais de reprodução dentro do jogo, é o estádio do Dragão, ou seja, estádio do Porto, estádio da Luz, estádio do Benfica, o Racing, ou seja, estádio do Racing, o El Cilindro, o estádio do Independiente, que é o Double Visera, e também o estádio do Bayer Leverkusen, Bayer Arena, e do PSV, que é o Philips Stadium. Bom galera, quem não sabe esses estádios, nenhum deles aliás, foi confirmado pela Konami, mas como sabemos que a Konami possui o direito de imagem? Porque simplesmente, quando eles fizeram o clube selection dessas equipes, a imagem de fundo era a imagem de seus estádios reais, ou seja, a Konami só pode fazer isso quando possui o direito de imagem dos estádios, ou seja, já que eles possuem o direito de imagem dos estádios, eles já estão sim permitidos a incluir os estádios dentro do jogo. Bom Manoel, o que isso quer dizer que está no fundo, quer dizer que a Konami possui o direito de imagem, quer dizer que vai estar futuramente no jogo? Bom galera, no dia de hoje, de quinta-feira, a Konami sim fez clube selection do Racing e do Independiente, duas equipes argentinas, que a propósito, a imagem de fundo dessas duas equipes eram seus estádios reais, e também fizeram outros dois clubes selections, que era do Roma e da Lazio também, pessoal. Mas o que me chamou a atenção é que na imagem de fundo do Racing e do Independiente, eram sim seus estádios reais, mas do Lazio e do Roma não eram, ou seja, a Konami sim possui a imagem do estádio do El Cilindro e também do Independiente, galera. Ou seja, não só dessas duas equipes, mas também de todas as outras equipes, que eles também já mostraram a imagem dos estádios de fundo, que é do Porto, do Benfica, do Racing, do Independiente também, do Leverkusen e do PSV. Ou seja, todos esses seis estádios estão de forma indireta confirmados, chegar futuramente na franquia. Agora, resta dúvida, será que eles irão sim incluir algum deles na DLC 5.0 ou deixarão sim para incluir todos eles no PES 2020? Bom galera, realmente teremos que esperar as próximas semanas para nós sabermos de todas essas informações. Mas sim galera, fato é que a Konami sim já possui o direito de imagem de todos esses estádios que estão na sua tela, então sim só devemos esperar para que futuramente todos eles estão compondo o jogo do PES 2020 provavelmente. Ou se fosse falar para vocês, provavelmente um ou dois que eu acho que é o estádio do Porto e do Benfica sim devem chegar na DLC 5.0 com todos os outros chegando no PES 2020, galera. Então realmente, vamos esperar. É claro que tem muitos outros estádios e negociações, tem muitas especulações falando também que pode ser o Pacaembu aparecendo futuramente, porque o Rob não esteve fazendo algumas visitas pelo estádio nesses últimos meses, né pessoal? Então tem muitas pessoas falando que foi a negociação e não simplesmente fazer um tour pelo estádio. Mas realmente teremos que ver isso. É claro que eu espero mais algum estádio brasileiro também, pode ser o Pacaembu, Arena do Grêmio, não sabemos, vamos ter que esperar. Mas até o momento apenas esses seis estádios estão confirmados chegar futuramente no PES. Realmente vamos ter que esperar para sabermos quando é que ele vai chegar. Pode ser chegar no PES 2020 ou em quem sabe por alguma DLC do próprio PES 2020, galera. Porque talvez a Konami não inclua todos eles já no lançamento do jogo. Então vamos esperar para termos a confirmação. Mas fato é, galera, que a Konami sim já possui o direito demais, então só vamos aguardar para que eles simplesmente façam a inclusão de todos esses estádios dentro do jogo. Bom pessoal, agora vamos falar para vocês. Vamos sair um pouquinho do assunto de estádios e vamos falar de ligas. Quais novas ligas que podem sim estar aparecendo dentro do jogo. Bom galera, eu vou falar para vocês as ligas que já estão em negociações com a Konami, inclusive sim, e estão sendo muito cotadas e já chegaram no lançamento do jogo. Bom galera, a primeira dela, obviamente, como todos vocês já esperavam, é a J-League, ou seja, a liga japonesa. Bom galera, quem me acompanha aqui no YouTube, eu já postei diversos vídeos falando que sim que a J-League pode chegar futuramente no PES, ou quem sabe ainda em DLC nesse PES 2019. Bom, mas caso que a Konami decida se usar para a marketing, galera, eu não duvido que a Liga chegue só na versão do PES 2020. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, né galera, para causar um hype para o lançamento do jogo, né galera, para já ter uma nova liga inclusa, que é no próximo título do jogo. Bom galera, o fato é que a liga já está pronta, ou seja, inclusive já está presente e adicionada na base de dados do jogo, e também já está presente na versão mobile já há uns dois anos. Na versão mobile temos a primeira e a segunda divisão. Bom galera, agora é torcer para que o novo contrato se estenda para também as versões de consoles. Bom galera, quem não sabe, para os mobiles e para os consoles são contratos diferentes, então por isso que não temos a J-League presente nas duas plataformas. Mas quem sabe sim a Konami possa aproveitar esse bom relacionamento que eles têm com a J-League e ampliar ainda mais essa parceria também para os consoles. Realmente tem muitos humores, a J-League é uma das liga que são favoritas para chegar no PES 2020. Tem umas pessoas citando esse rumor, eu também trago para vocês direto aqui no canal, então só nos resta aguardar para termos a confirmação, ou não, se essa liga sim chegará no PES 2020. Bom galera, as chances são altas, então só nos resta esperar as próximas informações. Bom galera, agora vamos para o próximo, é que sim, muito provavelmente podemos também ter a Liga Peruana, galera. A Liga do Peru é algo que já vem sendo especulada há muito tempo dentro da franquia, inclusive sim estudado pela Konami há algum tempo. E também não é surpresa para ninguém, galera, que a Konami sim está focando muito nas ligas aqui da América do Sul. E também galera, recentemente a empresa japonesa incluiu o estádio do clube peruano Alianza Lima, ou seja, o estádio Alejandro Villanueva. E também licenciou a seleção do Peru e também anunciou uma parceria com o Sporting Cristal, uma equipe peruana que até então não está presente na sua liga real. Ou seja, quem sabe sim, muitos indicativos também demonstram que a liga peruana sim pode estar aparecendo no PES 2020. Bom galera, quem não sabe, o país é um forte consumidor de PES, sendo o terceiro ou até o segundo que se mais vende PES aqui na América do Sul, perdendo só para o Brasil. E é claro galera, que quem não sabe também, eles criaram uma LP PES, que é onde se realiza diversos campeonatos com o PES 2019. E também além disso, galera, recentemente surgiu boatos de que as negociações entre Konami e Liga Peruana estão em estágios avançados. Ou seja, realmente só nos resta aguardar para termos, quem sabe, a confirmação dessa liga, que são duas ligas, né galera, J-League e Liga Peruana, que são muito, muito cotadas, chegaram no PES 2019, são as ligas favoritas na minha opinião. Quem não sabe, há um tempo atrás a Konami 5 confirmou que teríamos uma nova liga sul-americana, mas não tivemos mais informações liberadas. Quem sabe se essa liga pode ser a Liga Peruana, galera, só realmente saberemos essas informações futuramente. Bom galera, agora eu vou usar duas ligas de uma vez só, sim, a Liga Mexicana e a Liga Sueca. Bom galera, o que eu posso dizer para vocês, eu não sei se já estão em negociações e estão fechados, por exemplo, mas é que ambas as ligas já estão, sim, prontas e presentes na base de dados do jogo. E eles já estão lá presentes desde antes mesmo do lançamento do PES 2019. Ou seja, não dá para saber se seria para o mobile, para o console ou para os dois, porque a base é feita igualmente para as duas plataformas, ou seja, eles fazem uma base geral do PES 2019 em geral e vão fazendo a inclusão de uma liga para uma plataforma, de outra liga para outra e assim sucessivamente. Bom galera, mas é claro que se ambas as ligas estão criadas é porque sim, está rolando negociações entre a Konami e as ligas. Portanto, é possível sim ter ambas as ligas chegando na versão do PES 2020. Ainda mais agora, né galera, que o México faz parte do FIFA Pro. Que quem não sabe o que é FIFA Pro, vou dar uma explicada bem resumida aqui para vocês. Caso o Konami sim garanta o licenciamento do campeonato, eles não irão precisar negociar com cada jogador em específico como funciona aqui no Brasil. Eles simplesmente só podem ir lá e licenciar todos os jogadores através do FIFA Pro. Ou seja, todos os jogadores apareciam automaticamente licenciados dentro do jogo, sem nem precisar acertar nada com eles. Uma coisa que eu rezo muito para aparecer aqui no Brasil, né galera, porque caso se aqui no Brasil tivesse esse FIFA Pro, teríamos tanto os jogadores licenciados em PES quanto em FIFA. Mas por enquanto que isso não aparece, realmente teremos sim que nos contentar em ter um elenco parcialmente licenciado no PES e totalmente genérico no FIFA. Uma coisa, mano, simplesmente horrível para nós consumidores. Mas beleza galera, o México tem o FIFA Pro a partir desse ano. E sim, caso o Konami faça a inclusão desse torneio e desse campeonato, teria assim todos os seus jogadores licenciados de forma automática. Mas é isso galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Só lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo, eu falei para vocês todos os estádios e todas as ligas que podem estar chegando no PES 2020. É claro que nas próximas semanas eu irei sim trazer muitos e muitos vídeos e muitas informações sobre PES 2020 e DLC 5.0. Por isso que é de extrema importância você estar inscrito aqui no canal para não perder nada, mano. Então se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, é claro, deixa o seu like, passa nas minhas redes sociais aqui na descrição. Se tudo der certo galera, eu tentarei sim trazer muitos e muitos vídeos para repor os vídeos que eu não postei nessa última semana. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho